Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL tá, e eu queria só pra finalizar, dizer pra vocês que eu agradeço o pastor e a Zilda num dos momentos mais difíceis da minha vida o pastor pôde estar presente dentro da minha casa, não nos deixou e o que ele fez, gente eu nunca na minha vida vi alguém fazer, e nunca vi uma pessoa, pastor, ter tanto amor na obra igual o senhor tem, porque de tudo que eu passei, gente, eu não sei como que o pastor conseguiu passar isso com a minha família, e eu agradeço a cada irmão, porque vocês foram muito especiais na minha vida estão vendo, e me ajudam a crescer no senhor e principalmente a criar meu filho né, então você jovem mais uma vez, fique firme não desanime, gente não desanime o pecado é muito, muito cruel, e ele vai te tirar tudo, e tem um hino que eu gosto muito, que é da Bruna Carla, que fala que chama cicatriz, e ele me toca muito, porque ele fala que tudo tudo que eu perdi, e o senhor me devolveu tudo que eu perdi ele me devolveu, alegria ele me deu a paz, hoje eu tenho mais sabedoria, hoje eu consigo ter mais limite nas coisas e não deixe que o senhor pede a mão dele, pra que você creia que ele pode mudar a sua vida eu sou a transformação real e diária, por mais difícil que seja, então creia no senhor, gente, não abandone, ele é muito especial muito obrigado por tudo o meu fim com Deus boa noite irmãos primeiro eu quero louvar e agradecer a Deus por essa igreja que há 26 anos atrás eu pude ver que realmente aqui era o lugar que eu deveria estar é o lugar onde realmente prega a palavra de Deus ela que subiu de um cara nervosa eu vou ler o versículo de 2ª crônica 714 e se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter nos seus maus caminhos então os ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra nós nos convertemos em 2009 através do ministério dessa igreja o pastor Deus do ano trabalhando com a minha mãe e não desistiu de tentar visitar a gente por várias vezes e graças a Deus a gente encontrou essa igreja que prega a palavra vem em cima da palavra de Deus e nós tivemos as nossas vidas transformadas e o que é ser que tu não fala nós tivemos a nossa terra estarada porque a nossa terra era uma terra infértil uma terra cheia de feridas uma família cheia de problemas não que não seja, mas Deus Ele pode estarar as nossas filhas e estarar a nossa terra não é isso que a gente ia falar e eu gostaria de encorajar os jovens as moças principalmente eu vim para a igreja eu tinha 17 anos e eu tive o desprazer de conhecer esse mundo e quando eu passo na rua e eu vejo alguma moça ou na faculdade mesmo quando eu estava tendo aula eu sempre olhava falava de chifras para elas e pensava meu Deus se algum dia acontecer alguma coisa e eu sair da tua presença da tua casa da tua palavra é para essa nossa sala que eu vou voltar então que Deus sempre guarde as nossas vidas sempre ilumine os nossos pensamentos para que a gente sempre fique firme nos caminhos neles e vale a pena a moça fica firme olha o gatinho ali aqui Deus Ele te dá alegria Ele te dá paz Ele te dá um esposo de verdade uma família que te adora que te ama e alguém que te respeita e é uma coisa que a gente vê que no mundo não tem as mulheres são desvalorizadas e não é isso que Jesus quer para nós Jesus Ele quer uma mulher íntegra digna que pôde do seu lar e com certeza Jesus Ele não coloca a gente num pedestal num pedestal ali né mas nós somos respeitados e isso é muito importante no mundo de hoje onde a mulher é só mais um objeto aqui não porque nós temos valor de verdade então que Deus possa ajudar vocês a ficarem firmes inspirar o gatinho de vocês também pode demorar gente mas Ele está na igreja amém não está na escola não está na cidade não está no mundo Ele está na igreja Deus já sabe quem é e Deus vai te apresentar tá bom Deus abençoe vocês continue olhando pela nossa família né há um tempo atrás a nossa família inteira aqui e hoje em três dias só eu e meu mãe vamos embora pela minha avó minha espina meus irmãos meu cunhado que Deus possa trazer eles de volta porque é que é o melhor boa noite boa noite o que me fez quando eu fui salva nós fomos salvas no mesmo dia eu e meus três filhos o dia 8 dia 9 de janeiro de 2009 o que me fez o pastor me trazia na igreja em qualquer e o que me fez ficar fascinada da igreja foi no domingo que estava tendo uma apresentação de orçamento e isso me deixou fascinada porque eu falei nossa né e era um valor que menino né pastor tão bem explicadinho tudo ali certinho eu falei gente não existe isso isso é é um lugar de outro mundo e aí fui contando os testemunhos de como a igreja era pra minha família e fui trazendo a minha mãe a minha irmã as minhas sobrinhas eu me lembro que a minha sobrinha do ano não estava com a gente olhem por ela mas eu me lembro que ela tinha uns seis anos quando ela veio pra igreja ele se converteu e ela falou assim pra minha irmã mãe olha que lugar maravilhoso que a Tata achou pra gente ficar de domingo de manhã porque era bem precioso pra ela aquele lugar no domingo ela a mãe a irmã a tia as primas e hoje meu irmão tem o desejo de ter toda a família dele no banco da igreja eu também tenho que a minha família não volte né e nós precisamos entender que a nossa vida com Deus é uma parte de casa ainda que esse ano minha família não está o ano que vem eu tenho que estar aqui eu tenho que estar no meu lugar eu tenho que estar no meu banco independente do que aconteça essa igreja é uma bênção na minha vida o testemunho foi dado por nós então o ano que vem eu tenho que estar aqui de novo não pode acontecer nada pra que eu não esteja com o ano que vem eu louvo a Deus pela vida do pastor pela vida da Zilda pastor Cleber pastor Deus do ano tantas pessoas eu devo tanta gratidão por tudo que eu aprendi a Maria que me discipulou a Maria é uma uma certa de Deus que eu nunca vou conseguir chegar aos pés da Maria porque a Maria é e foi ela que me discipulou eu sou muito grata a Deus pelo conhecimento de Deus por entender a salvação o nosso pastor é o melhor pastor do mundo ele nos ensina muito bem a palavra de Deus não tem como a gente falar que eu enrei porque eu não fui instruído não eu enrei porque eu sou má o nosso pastor é ótimo o senhor é muito bom também mas o nosso pastor é muito bom eu quero adotar a Deus por essa igreja por todos os irmãos que Deus nos ajude e tenha a capir que está sempre orando para que o ano que vem a gente esteja aqui de novo amém 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 pegue a eternidade quero deixar um versículo tenha misericórdia de mim a Deus tenha misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra da tua asa me abriga até que passem as calamidades salmo 57 que tem que louva a Deus para essa igreja e graças ao assinamento dessa igreja eu posso entender essa passagem eu tenho confiado em Deus cada dia mais graças a Deus pelo assinamento que passou neste ano a sua família que me ensinou a criar a minha família meus filhos graças a Deus todos nós estamos na igreja hoje temos lutas passei por dificuldades pastor toda a igreja sabe eu agradeço todo mundo que foi por mim que eu tive um período que eu tive um câncer graças a Deus Deus me deu a vitória agradeço muito a oração a todos que oraram por mim e que oram por mim e por minha família eu só tenho que agradecer que eu vim para essa igreja em 2007 quando eu mudei esse ano eu estava desempregado e não tinha morte para sustentar minha família era eu a sua a ele e a na graça só eu recebi para a igreja porque a nossa história já era da igreja graças a Deus e graças a Deus numa conferência de aniversário em 2007 eu entrei minha vida a Cristo vai a pena confiar em Deus e ficar firme eu quero agradecer obrigado salve irmãos eu tenho deliberately eu falei eu saí da testemunha se não tivesse ninguém eu não tinha ninguém louva a Deus por ter sido salva nessa igreja por ter conhecido Deus verdadeiro nessa igreja tem um versículo que eu gosto muito que faz mas Deus que é isso que nos tem misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós, ainda mortos, em nossas ofensas, nos verificou juntamente com Cristo pela graça que sois só. Eu me lembro do primeiro dia que eu fiz em essa igreja no ano dessa, na minha igreja pequena, a corrente da Tia Cida, o Jair se pregando duro, até a minha igreja, até a corria dele, e aí eles já estivem com a honra do ouro, vinha ali, as irmãs que tinham vindo, já tinham se convertido, e eu vinha em conservamento, brigando, e eu acho que eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei, gente, como que ele pode ter certeza que ele vai pro céu? O que que ele fez que ele é? E aí ele pegando, e eu brigando lá mentalmente, porque ele estava falando, fui embora, mas fui embora, como se diz, com a cúmula que eu falei, ele foi conformado. E aí passou o bris, algum tempo, não me lembro certo, eu vim em um outro culto e o pastorante ali pegou, e naquela mensagem, na Rebem, com meu coração, eu entreguei a minha vida a Deus. E como o Carlos falou, eu também, com 17 anos, eu vim pra igreja, conheci o mundo, naquela época já era desprezível, né, as coisas que as pessoas faziam, e era onde eu estava. Eu louco a Deus porque ele teve misericórdia de mim, porque ele me salvou, e eu não sei, irmãos, onde eu estaria, mas se não fosse essa igreja. Eu passei por muita coisa, na época de todos vocês sabem, eu me casei, eu me separei, eu me reconciliei, e sempre a igreja te pegar ao meu lado, falando para elas por isso, porque talvez em outros lugares eu seria ajudada, eu seria estressada. Não, vocês me acolheram, e como foi dito aqui, se a gente era, porque a gente era, e era pecador, não porque nós não aprendemos. Eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa feliz, em Cristo, tenho minha família, tenho meus filhos, que a gente tem pra educar, e trazer pra casa de Deus, e ensinar, pra que eles não passem, porque o tanto que nós passamos, mas que eles possam chegar no céu, e falar assim, eu tive uma vida inteira servindo a Deus. Muito obrigada a igreja, muito obrigada a cada irmão, muito obrigada a Zio, ao pastor Alexandre, a dona Ger, que fez parte da minha juventude, O pastor Milton, apesar de eu ter sido um pouco rebelde no começo, mas eu sou grata a Deus, por essa igreja, por cada ministério. E uma coisa que eu acho muito importante nessa igreja, é que ela valoriza cada pessoa, desde o pequenininho, o berçário, que às vezes as pessoas possam pensar assim, podem pensar assim, ah, eles não têm, é só que eles não fazerem bagunça, não, eles aprendem assim, e eles não crescem, eles não aprendem, eles chegam lá, é um momento de jovens, a gente tem que envolvê-los, e a igreja sempre pensou em tudo, em todas as cidades, inclusive a gente tem a, o pastor sempre fala assim, de uma, de um ministério para os idosos, né, pastor? Ainda falta, né? mas Deus tem um técnico, vai nos ajudar nessa área. Muito obrigado, querido Deus, eu tenho isso em cada hora. Amém. Para uma glória de Deus, eu conversei com a minha esposa, ela falou, não posso, não posso estar, não quero, não consigo mudar agora, porque tem nenhum tempo que eu estou na cidade. e a gente, eu, tanto eu, quanto ela, tinha nascido nessa, e vivido nessa igreja, e, eu falava, tudo bem, quando Deus tocar no seu coração, igual o que eu estou no meu, a gente procurou igreja em luto. E ela falou, tudo bem, e passou, acho que seis, sete meses, e ela me chamou, olha, a gente realmente precisa mudar a igreja. Então, tudo bem, vamos procurar. E a gente continuou, começou procurando igreja, um dia, trabalhando do lado, na casa do Edmilson, tinha conversado com o pastor, mas, ele me chamou para ir, mas, nada, isso eu ficava concreto, mas, eu acho que, talvez, até antes desse acontecido. E, um dia, a gente estava fazendo esse peso, aqui no Mercado Dia, e, meus meninos, sempre ficavam, eu estava, e eles estão lá, aqui fora, brincando. Aí, a gente veio na pracinha, foi bem, um dia que o pastor, o pastor, o pastor Kleber, outras pessoas, não lembro mais quem eles eram, eles iam para a cena azul, para poder, para apertar no ar. Eu falei, vou ver o horário do culto, ali para o pastor, com eles. Aí, eu cheguei, perguntei, o pastor, amanhã, no domingo, tem um culto. Aí, eu falei, então, vou vir amanhã. o domingo, bem cedo, a gente veio, e a partir desse dia, até hoje, nós estamos aqui, servindo a Deus, e a gente tem, a nossa família, tem muito a agradecer, ao pastor, a família dele, porque, a essa igreja, até mesmo as pessoas, que fundaram essa igreja, começaram, porque tem sido, uma grande bênção, nas nossas vidas, e, igual o pastor, sempre fala, se, a igreja, as pessoas de Deus, estão reunidas, nem que sejam jogando, ou a dificuldade, vai estar com eles, porque é igual, e, realmente, eu, eu confesso aos irmãos, é ótimo, excelente, porque, isso, ele tem mudado, a nossa vida, nós, nos libertamos, porque, eu também, naquela época, eu vivia, uma vida, errada, vivia, eram muitas coisas erradas, e, Deus nos libertou, libertou a minha esposa, meus filhos, também, estão servindo a Deus, eu, só, eu, agradeço a Deus, por isso, e, encorajo, para os jovens, dessa igreja, nunca se envolver, com coisas, erradas, coisas, ilícitas, e, para o homem, é isso, mas, para Deus, não é, não se envolva, porque, isso, aí, vai trazer, consequência, muito, 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 para cada um, então, afaste, igual o pastor, empregado, ali, ó, forte, filha do mal, porque, ali, a gente vê, que foi 24 mil, homens, de Israel, morreram, então, eu creio, que, nos dias de hoje, quando nós saímos, com o propósito, da vontade de Deus, nós não vamos viver, consequências, diferente, aquelas, alguma, algum castigo, alguma maldição, entrará na nossa vida, na nossa família, se andarmos, pelo caminho errado, não precisa, para Deus, Deus, não vai olhar, para mim, hoje, vai falar, você é diferente, daqueles homens, eu vou pagar, o preço, pelo meu erro, como chegado, então, encorajo, a andar certo, e agradeço, pastor, Brasil, e peço aos irmãos, que, se puderem, olhem pelo meu filho, porque, ele não está perdendo, amém? Eu me converti, no ano que eu tive, quatro, na outra igreja, ainda, na segunda vez, que eu visitei a igreja, eu não resisti, a palavra, porque, pegado, falou bem comigo, e eu me converti, e, o que me chamou, muita atenção, assim, na igreja, foi, o amor, né, que os irmãos, tinham uns pelos outros, né, eu achei, assim, como o Fábio falou, lá, tudo era diferente, né, eu já tinha visitado, também, outras denominações, eu era católica, praticante, mas, eu já tinha visitado, outras também, mas, lá, é tudo diferente, né, e, o amor dos irmãos, nos pacotes, me chamou muita atenção, né, teve aquele corinto, e falou assim, o irmão, você também, é uma bênção para mim, também, quando eu ouvi ele, também, eu achei, assim, muito bonito, né, e eu lembro que, depois, pelo louco, algumas mãos vieram conversar comigo, né, por isso que é muito importante, eu sempre falo assim, continue muito visitando, depois, falo alguma coisa, também, isso me chamou atenção, também, em especial, a Simone, que o pastor Cleber, né, veio conversar comigo, e, ela falou assim, pra mim, mas, fica firme, porque é uma bênção, né, a gente ficar na igreja, a gente criar, criar os nossos filhos, é uma bênção, né, e, aí, não teve jeito, eu fiquei firme, né, e, lá, acabou essa bênção mesmo, graças a Deus, a gente tem lutas, né, mas, as bênçãos são heróis, né, em nosso Deus, né, louvar a Deus, por cada um dos irmãos, todos, são uma bênção pra mim, né, pra minha família, o pastor Alexandre, a minha família também, são uma bênção, inclusive, foi eles que me trouxeram da igreja, me convidaram, me trouxeram da minha família, né, pelos meus filhos, e, só bênção mesmo, na nossa vida, né, essa igreja, e, aí, teve um versículo também, que me chamou muita atenção, também, que eu fiquei, assim, admirada, né, Isaías, muito conhecido, né, Isaías, tem um creze, que fala assim, porque, o Senhor teu Deus, de conter a tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo, então, eu entendi que, assim, a gente não precisa ter medo, porque Deus sempre nos ajuda, amém, Deus abençoe. Boa noite, amados irmãos, o motivo desses testemunhos, pra quem não sabe, é a aniversária da nossa igreja, devido às comemorações, os testemunhos são cultos, mas é pra falar assim, ser igreja é uma bênção, em nossas vidas, realmente, é uma grande bênção, eu me converti em 2012, não foi, foi ouvindo um programa de rádio, não foi aqui na igreja, mas a minha salvação, foi aqui nessa igreja, e, um belo dia, no outro igreja, minha esposa, me acompanhando, ela, já era, a grande conhecedora da palavra de Deus, e, ela já conhecia, a minha igreja, e, um belo dia, ela, ela chegou em mim, e, ela não gostou do que ouviu, não gostou do testemunho, daquela igreja, e, ela me convidando pra vir, a essa igreja, a irmã Lélia já frequentava essa igreja, e, a gente sabia que a igreja, tinha um bom testemunho, então, um dos motivos, de, de estar aqui hoje, foi o testemunho, que essa igreja, ela já tinha, o outro grande motivo, foi o discipulado bíblico, e, essa igreja, é, tem esse, discipulado, e, eu, quando comecei, a frequentar, o pastor Alexandre, já quis fazer uma visita, pra mim, foi na minha casa, e, foi uma grande bênção, e, ele quis, ele mesmo, quis dar um discipulado bíblico, pra minha família, pra mim, pra minha esposa, e pro meu filho Samuel, que está aqui, na época, era bem pequeno, o da vida, não existia, e, o fato, de, de meu filho, dar bem, existir, é, hoje, claro, que é uma grande bênção de Deus, mas, a gente teve uma instituição, o grande senhor de Deus, que ele instruiu, minha esposa, na palavra do Senhor, porque, ela decidiu, ter um filho, porque, ela não queria ter um filho, mas, ela decidiu, através, de instruções, do pastor, e uma instituição, na palavra de Deus, não foi a instituição dele, foi ele, com a Bíblia, aberta, instruindo a minha esposa, que ela, tomou a decisão, de ter um filho, e, meu filho, está aí, graças a Deus, a minha família, está aqui, servindo a Deus, então, realmente, também, eu pude ver, o amor, que os irmãos, têm a comunhão, que é muito importante, estar na igreja, pastor, realmente, é uma grande bênção, minha vida. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu queria louvar, a Deus, a vida de cada um dos irmãos, que tem orado por mim, queria agradecer também, a Deus, pela vida do irmão Michel, da Letícia, que tem me trazido para a igreja, através do meu trabalho, queria louvar a vida deles, que tem sido, fiel, a Deus, por mim, e orado por mim, queria louvar, a Deus por isso, queria agradecer também, aos irmãos em si, também tem sido, uma grande bênção, tem me destruído, eu só tenho louvar a Deus, por isso, agradeço a Deus do pastor, da sua família, que também não tem desistido de mim, queria deixar um, um versículo também, Mateus 6, 33, que diz, mas buscai, pernui o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, nos serão apresentadas. Eu agradeço a Deus, por ter me instruído, a uma igreja que é fiel, que sempre, ajuda aos irmãos, que sempre, nos destruam a palavra, sabendo que Cristo, não desistiu de nós, queria, pedir também, que os irmãos, estejam orando, um pelos outros, que tem sido, uma grande bênção, agradecer também, ao pastor, que tem instruído, a fazer o seminário, também, que tem sido, uma grande bênção, para mim, o irmão Michel, também, e que, os irmãos, continuem orando, porque eu queria, poder criar a minha família, com a família, de muitos irmãos aqui, queria poder ver, um banco, ocupado pela minha família, queria, os irmãos estivessem, olhando a Deus. Amém. Eu vou deixar um discípulo, que, o irmão Lago Piauí, o irmão Gerson, sem palavras do livro, Salmo 619, 105, lâmpada, para os dois pés, e, por falar, o que ele diz para o meu caminho, e, o cara que a falha, disse também, meu tio Sancho, que sempre, um banhozinho, acerto, é, acordar, quando vai, no domingo, vai para o Pé da Branca, para o Piauí, vai ver ele, aí, desde lá, eu sei que vai ele, é, um convênio que, um convênio dele, em 2001, com esse convênio, com, com o Lucas, que estava pegando, que estava fazendo o seu dia agora, e, só que agradecer a Deus, e por tudo, pela, que estava com o meu caminho aqui, com o seu dia agora, Amém, e a vida do pastor também, que me acolheu, foi convênio do Dói de Pagá, e, e é isso, Amém, 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 Eu vou falar um versículo, mais a vereda do justo, com a luz do adoro, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia que eu fiz, no verbo, quatro anos, Amém, Oh Deus, é muito bom, quero agradecer a Deus, mais um ano, aniversário da nossa igreja, Amém, eu estou lá, no comecinho da igreja, no colégio, eu sempre estava ali, fechava a igreja, e, às vezes, o irmão de amém, ela tinha o compromisso da mãe, ele pedia para mim, mas tudo, deixando de ver, aí eu sempre estava lá, e estava, eu disse, meu senhor, por favor, salve a alma do segredo, que eu vou atrás, mas vamos atrás, quem está aqui, vamos atrás, os caras do sujo, para ser salvo, a gente, não tinha esse negócio, de vamos correr, vamos embora, vamos almoçar, não, a gente saia, e a gente apressou, e aqui hoje, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, vários irmãos estão aqui, porque, todo mundo trabalha, entrega o poder, fala de Jesus, e eu quero agradecer a Deus, pela dona que eu tive também, que eu tinha acampamentos, eu chamava ela, para ir ao acampamento de Enésio, ela, se urbana, elas foram, e eu estou firme, pela honra e a glória de Deus, o pastor sabe, e a família sabe, que eu passei, faz um ano, que meu esposo faleceu, mas ele está dormindo, ele está do lado, porque eu aceito Jesus, amém, e eu quero agradecer, cada professor aqui, que dá aula, cada professor que entrega, vocês, é uma bênção, o pastor Alexandre, a sua família, tem trabalhado, tem sugestado, cada dia, e nós estamos orando, para o Senhor, para a glória, para a glória, e cada irmão, cada jovem, fica firme de ódio, de escravos do Senhor, é tão bom ser aqui, o Senhor, o Senhor é muito bom, para a glória, tem cuidado, de cada um de nós, nós estamos aqui, porque ele cuida, de cada um dos nossos filhos, e quem hoje, se vier aqui, não for salvo, que aceita Jesus, porque amanhã, pode ser muito tarde, então, nós estamos aqui, a gente não sabe, agora é meu dia, então, nós pudemos ser, agradecida a Deus, pela essa igreja, quero agradecer a Deus, também, pela trama de um chanival, eles também, me apoiam, julgou muito, eu na época, e quero agradecer, também a Deus, pela vida do Hélio, que ele ficava, na minha casa, quando ele vinha, chegar, porque naquela época, não tinha, o pastor, então, vinha um, vinha outro, a irmã, o esposo, também, faleceu, eles também, ficavam na minha casa, à tarde, eles vinha, sempre à tarde, eu tinha, espera, que eu estou beijando, não, vamos tomar, só um papezinho, gente, vamos pegar, sempre estar, na constatada da igreja, porque eu mismo, vinha para a igreja, naquela época, não é? Eu quero que Berasé, os cuantos em privilege, e eu não amo, não. Obrigado.